Oi legal, bom dia! Aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel, dia de sorte, vamos estar passando para vocês agora o palpite nosso para os próximos concursos. Os concursos de número 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, correspondente ao mês de sorte. Como podemos observar as estatísticas, se continuar repetindo e vindo dessa sequência, podemos deduzir algo, observando os concursos anteriores. Um exemplo, vamos estar observando aqui os concursos anteriores. Concurso 9, o concurso 9, como você pode observar, ele veio mês da sorte agosto. Já no concurso 10, o mês da sorte também agosto. Concurso 11, o mês da sorte setembro. Concurso 12, setembro. Concurso 14, novembro. Concurso 15, novembro. Concurso 17, junho. Concurso 18, o que pode vir? Junho também. Concurso 19, outubro. Concurso 20, outubro. Então, com essa repetência, está sempre repetindo o mês, vamos estar trazendo um palpite também, observando os 20 concursos que já saíram no dia de sorte, e está trazendo mais 10 palpites para os próximos meses, para os próximos concursos seguintes. Então, vamos lá então. Dia de sorte. Vamos passar para você agora. Como vocês podem ver, eu peguei todos os meses e criei uma tabela assim, dia de sorte, concursos. Você pode ver que do lado esquerdo está numerando do 1 ao 10, significa os concursos. Concurso 1, 2, 3, 4 e por aí em diante. Colocamos o mês na frente e o número correspondente do mês na frente, para ficar mais fácil, para representar o número. Como você pode ver, no primeiro, o primeiro concurso, sai o mês fevereiro. Fevereiro é representado pelo número 2. Um exemplo, janeiro 1, fevereiro 2, março 3 e vai por diante. Você pode observar que no mês, no concurso 9, lá embaixo, o 9, o agosto repetiu para o concurso 10. E eu representei com o número 8 na frente. O 8 saiu, sai o 8 novamente. E observando essa outra foto que eu tirei, Você pode observar, nessa outra foto, o mês, o mês setembro. O mês setembro saiu no concurso 11, repetindo novamente para o concurso 12, setembro, setembro. Você pode observar que no concurso 14, novembro, e veio no 15, novembro. No concurso 17, veio o junho, representado pelo número 6. E o concurso 18, também junho. Já no 19, veio o outubro. E, novamente, no 20º, concurso 20, veio o outubro, representado pelo número 10. Aí vem a pergunta, quais serão os próximos concursos? Está aí numerado, ó. Concurso número 21, 22, 23, 24 e vai até o 30. Vamos estar passando para você, agora, o nosso palpite. Se continuar mantendo as estatísticas do mesmo modelo até o concurso 20, Vamos estar trazendo para você, segundo a nossa análise aqui do canal do comandante, Comandante Miguel, vamos estar trazendo os próximos, os próximos concursos, o nosso palpite. No concurso 21, como você pode ver lá em cima, nós apostamos no mês de junho. O junho vai estar voltando, ele saiu no número 17 para o 18, e vamos estar trazendo ele aqui, ó. O 21 é junho, você pode estar apostando no junho. O 22, vamos estar apostando no junho. E já no concurso 23, concurso 23, vamos estar trazendo o palpite do mês, que é abril. Mas por que abril? Você vai estar perguntando, vamos estar riscando. Porque como você pode observar, se continuar essa mesma sequência, essa mesma dinâmica, Você pode observar aqui, ó. Observe o número 3, concurso 3, saiu abril. O único da coluna do número 10. E no concurso 13, repare o concurso 13, saiu também o abril. Então vamos estar apostando no 23, abril também. Então aqui no 23, vamos estar riscando o abril. E o 24, se continuar essa dobradinha igual vem continuando. 24, concurso 24, você pode também estar apostando no abril. Já no concurso 25 do palpite nosso do dia de sorte do mês. Aqui nós estamos focados no mês para estar salvando o cartão novamente. Vamos estar criando outros vídeos para mostrar quais serão os nossos palpites, dos números também. Então, no concurso 25, você pode estar apostando no mês que ainda não saiu. E aí, pelo que eu estou observando as estatísticas, ele pode vir no 25, que é o mês de março. Por estar encostado em abril, é perigoso o março aparecer. Então você vai estar jogando no março, no concurso 25, pode estar riscando, é um palpite nosso. E no número concurso 26, repete o março novamente. Já o 27, pelas estatísticas que estávamos observando, nosso estudo aqui no canal do comandante, comandante Miguel. Observamos que o concurso 27 vai estar voltando o outubro, o mês de outubro vai estar voltando. E você vai estar repetindo ele no concurso 28 outubro, representando o 10. E o concurso 29, dia de sorte, concurso 29, cá embaixo. O concurso 29, você vai estar voltando lá atrás com o primeiro palpite nosso. É o janeiro, o primeiro de todos. É o janeiro. Vai estar focado e colocando aqui o janeiro, porque ele saiu no concurso 7 e no concurso 4. E você vai estar repetindo ele aqui novamente. Vai estar repetindo o concurso 29 e também no concurso 30. Tá aí o nosso palpite aqui do canal do comandante. Boa sorte. Boa sorte a todos aqui do canal do comandante. Comandante Miguel, dia de sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.